E salve galera, aqui é o Fagner Garagem do Top Game trazendo mais um vídeo pra vocês galera Hoje mano eu quero trazer um vídeo cara, mano brabo cara, porque eu vou trazer informações pra vocês mano Top demais mano, cara eu não sei se vocês já ouviram falar de NFTs cara, mano NFTs nada mais são cara, que jogos que vocês podem receber dinheiros jogando cara Ou seja, você vai jogar o game, você pode receber dinheiro Tu consegue ter um retorno financeiro a partir daquele game Hoje atualmente mano, nos últimos meses aí, o mercado NFT cresceu demais cara Mano, posso citar vários jogos aqui que tem no mercado atualmente aí Um que tá sendo sucesso é o Tetan Arena, que é um joguinho aí mano, tipo aquele Brown Stars lá e tal E mano, a galera tá tirando uma grana legal cara, até eu jogo aquele game lá Já fiz o resgate das minhas moedas lá e enfim mano, cara, tá valendo a pena pra um caramba Cara, aí tu pode jogar gratuitamente pelo menos o Tetan Arena E tem outros jogos aí também, enfim mano, Bome Crypto, esse aí tu joga, consegue jogar pelo celular Mas na versão desktop lá pelo próprio site E mano, entre outros jogos aí que tem no mercado, cara, esses já são pagos Tu tem que pagar um valor X pra te começar a jogar Mas enfim mano, outro jogo gratuito também mano, é o Mira 4 Cara, o Mira 4, é, Mira 4, não, Mira, Mira 4, bagulho assim É um jogo de RPG, aquele estilo mundo aberto, tá ligado Mas cara, o bagulho é tudo batalha automática também Tu deixa lá, depois de um certo nível lá, tu consegue pegar e minerar lá E pegar aquela mineração e trocar por dinheiro, por uma moeda no jogo E essa moeda tu converter pra dinheiro real Então, são jogos aí mano, NFT pra dar um exemplo pra vocês Até eu quero agradecer ao Biro, ele que me apresentou os jogos NFT Alguns meses atrás, graças a ele, eu comecei a jogar E comecei a entender esse mundo e comecei a fazer parte, calvado Mas enfim, ontem cara, saiu um anúncio do Counter Attack Isso mesmo, calvado, Counter Attack que teve rework Que eu trouxe, essa semana passada eu trouxe vídeo aqui no canal pra vocês até Jogando lá uma bomba de fuso e tal O Mike, eu trabalho lá com a Seven Busy e tudo mais Mas, nas últimas semanas eu tive bastante off lá dos trabalhos Porque, problema de saúde mano, acho que eu já comentei isso em alguns vídeos Mas, enfim, só pra reforçar Então eu fiquei off mano, nem o servidor do Discord deles Eu tive mais contato, eu não tava visualizando mensagem e nada do gênero E o Mike mano, o Mike, que até o canal dele vai deixar nos comentários fixados mano Pegou e me mandou uma print e falou Bah mano, tu viu que o Counter Attack tá virando um game NFT? Eu falei, bah, tá zoando cara, eu não vi essa porra hein Ele falou, bah mano, tá, daí eu fui lá Conversei com um desenvolvedor ontem, na parte da noite Ele me chamou lá Até tipo, foi muita coincidência Ele pegou e me chamou lá E daí perguntou como que eu tava com saúde Porque eu falei pra ele as paradas que estavam rolando na minha vida aí E ele pegou e me explicou Tudo mano Sobre o que vai se transformar o Counter Attack Quanto tempo vai levar pra ele se transformar um game 100% NFT E tudo mais Então cara, o Counter Attack vai ser o primeiro FPS Mobile NFT Não existe cara, não existe FPS NFT atualmente, não tem, não tem A maioria dos jogos é jogos automático Aqui tu deixa lá, ele vai farmando, ele vai fazendo tudo sozinho Com exceção do Teta Arena Que é tu que joga, ali são partidas online contra 5x5 Enfim cara, é 4x4 Uma parada assim Mas Não é FPS, tá ligado? Não é FPS É tipo como eu falei, Brawl Stars Acho que você já deve ter jogado esse joguinho aí E O Counter Attack, vocês já viram aqui no canal É um FPS Tem modo Bomb Defuse como CSGO e tudo mais E cara, até vou estar deixando, passando um mini videozinho aí Que eu recebi ontem aí do desenvolvedor Que ele disse que eu podia mostrar no vídeo aqui pra vocês também Que eu falei que eu ia gravar falando a respeito, né E Ele liberou e tal E E cara, enfim Ele falou, mano, que dentro de duas semanas O game já vai Tá na Já vai tá nessa Na plataforma, cara O game já vai se transformar em Num game NFT Tu vai poder, mano Criar a tua própria skin Tá Tu vai pagar um valor X naquela skin Aquela skin vai ser única Ela vai ser só tua Ninguém mais vai ter uma skin igual a tua Com a diferença que tu vai poder vender ela no mercado Vai ter o mercado Dentro do game Tá E tu vai poder pegar essa skin E tu, tipo, sei lá Tu pagou Essa skin tá aparecendo na tela pra vocês aí É uma skin de exemplo Vocês vão ver Que até na lateral tá escrito ali NFT Foi só um exemplo básico ali Foi feito pra dar Como eu disse Um exemplo Aquela skin ali foi pagada Sei lá, mano Ah, pra fazer Cem reais, tá Tu vai Sei lá Tu vai lá Vai botar pra vender por 150 reais Entendeu O lucro é teu Pegou o retorno que tu vendeu É teu O dinheiro é teu Tu faz o que tu quiser Tu quer resgatar Resgata pra tua carteira Pra Metamask lá Faz toda Que vai ser tudo Pela Binance Tudo certinho, cara Então Mano, não vai ter erro Até vou Deixar na tela pra vocês aí, mano Uma imagenzinha aí Com uma explicação Falando um pouco a respeito Dessa migração Do counter-attack Que é assim, ó Armas de counter-attack Crypto NFT Você está interessado em trazer O counter-attack Para o blockchain Com armas NFT? A ideia é listar armas NFT Que terão apenas uma peça E ficarão disponíveis no jogo Para o dono Como isso funciona? Armas NFT exclusivas Serão criadas a partir Da conta original Da Seven Bulls Que é a dona do game Você pode comprar As armas NFT Com o ETH Em Ethereum Ou Polygon Network Também foi colocado Mais essa Binance aqui Enfim A compra da arma NFT Ele dará acesso exclusivo A essa arma no jogo Somente você terá Essa arma no jogo E mais ninguém Você será o único Sua arma NFT Pode ser vendida Por um preço mais alto No mercado Por exemplo Os números Nesses exemplos São fictícios Se você comprou Uma K47 Ghost Por um Ethereum Você pode revender A arma por 1.5 Ethereum Um exemplo Tu vai Colocar o preço Da tua skin Tu vai colocar o preço Isso lhe dará um lucro Líquido De 0.5 Ethereum Com base no preço atual 16 de 12 de 2021 Do Ethereum Esse lucro Será aproximadamente De 2 mil dólares Será como um mercado Aberto para armas Exclusivas No blockchain Ou seja O que a gente vai Vivenciar Vai ser Agora um mercado Real de skins Em um jogo De FPS mobile Mesma coisa Que acontece Lá no CSGO Só que claro Lá as compras Não envolvem Ethereum E nenhuma Enfim Não é assim Que lá tu Compla carteira de Steam E tudo mais Beleza Aqui não Aqui Tu vai fazer as compras Com bitcoins Bitcoins não Com criptomoedas Já existentes Cara Tá entendendo A dimensão do bagulho A gente vai ter Um mercado real Com dinheiro real Dentro de um FPS mobile Mano O jogo não é ruim O jogo é bom Se você ainda não jogou Mano Já passou pro rework Teve correções Tem um monte de coisa Mano O jogo tá top Cara Tá bom Não tá 100% Isso eu admito Ainda não foi adicionado Modo ranqueado Mas isso já vai chegar Em breve também Tá Mas É um jogo Cara Que Tem uma qualidade gráfica Extrema Como vocês Viram no vídeo Cara Tem futuro Pra um caramba O servidor dele É muito bom Vai chegar agora Ranqueada Vai chegar Muita coisa Vai ter melhoramento Também De mecânica Enfim mano Mecânica eles estão Sempre alterando Pra tentar chegar A perfeição Cara Evoluiu assim Uns 1000% Desde a primeira versão Do counter attack Quem já jogou Mano Nessa antiga Vai concordar com o que eu tô falando Isso é fato Mano Evolução gráfica Então nem se compara Mano Evolução gráfica Foi absurda Cara Abisso Caralho Largou um tufo de guspa Que meu pai amado Caralho Mas enfim Cara Mano Toda evolução do game É absurda Quem jogou a primeira versão Do counter attack Mano Eu garanto Mano Eu garanto Que o cara jogou Mano Assim ó 10 segundos E desinstalou E nunca Falou E prometeu Que nunca vai chegar Nem perto do jogo Tá ligado E mano Quem joga atualmente Vai dizer assim Mano Esse aqui não é o mesmo jogo Mano Não é o counter attack Isso aqui Mano Para de mentir Getop Esse não é o counter attack A gente conhece Caralho Mas é mano É o counter attack Chegou o mapa novo Essa semana também Semana passada E o jogo Tá em processo De evolução O jogo melhorou bastante Tá muito gostoso De jogar Tá bom Entendeu Tem algumas coisas Pra melhorar Obviamente que tem Cara Os 2 estão no mercado A gente faz 4 anos E ainda tem coisas Pra melhorar Claro que eu não tô Nem querendo comparar O counter attack Com o standoff 2 A questão gráfica A questão de mecânica Do standoff 2 Ainda é muito superior Obviamente também O tempo Do standoff 2 No mercado É muito maior Mas O servidor do counter attack Mano É 10 vezes melhor Que o do standoff 2 Pelo menos É a minha opinião Jogando os dois E cara É real mano O bagulho É uma diferença absurda Tu jogar Pode ser Pela quantidade De número de players Que tem muito mais elevado Do standoff 2 Do que no counter attack Pode ser Mas Saiu aquela O rework Mano Foi um estrondoso Número de download De gente jogando simultâneo Tá ligado E mano O servidor Se manteve liso Se manteve o padrãozinho Era HS Contava O cara Caia FD Tu dava rajada Do cara O cara morria Tá ligado Não tinha Delay de kill Não tinha Delay de nada Mano O bagulho Era topzera Da porra Então Eu acredito Que isso aí Não 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 Interfira muito Não Mas enfim O foco É falar aqui Sobre A questão Do counter attack Tá se transformando No primeiro FPS NFT Mobile Cara Acredito Que nem Nem de PC Acho que não tem FPS NFT Então Eu acredito Que o counter attack Seja o primeiro FPS NFT Cara Então Se você não conhece Não sabe O que é NFT Cara Eu posso estar gravando Um vídeo Só explicando E falando apenas isso Ou se você preferir Só colocar assim Mano O que são jogos NFT No YouTube Mano Vai aparecer vários E vários canais Aí Falando a respeito Mano Cara Tem uns canais Aí mano Muito 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 brabo Mesmo Que Cara Que eu curto demais Que eu acompanho E obviamente De NFT Né cara E até Vou pegar Que é sim Cara Pra ver se eu Se eu acho O nome de um Aqui Cara Porque cara Eu acompanho Mas não sei Nem o nome Dos caras Aqui ó Achei Mano Oulu Cara Esse O canal Desse maluco Aqui É insano Demais Cara É insano Douglas Eu não curto Não Cara Eu não consigo Assistir vídeo Do maluco Não consigo Nada contra Mas Tá ligado Quando não prende O cara Enfim Mas mano Esse Oulu Aqui Esse Oulu Mano O cara É brabo Demais Deixa eu ver se vai dar Vou conseguir dar um foco Na Essa é a capa Do Do canal Do maluco Mano O canal do cara É insano Pra um Caramba Família É insano Pra caramba Mano Ele explica Mano Tipo É É É Todos os detalhes É Mano É É É É bom demais A explicação do cara Qualquer lançamento De NFT Ele vai lá Lança no canal dele Até vou ver se ele não falou Sobre o counter attack Já cara Deixa eu ver aqui Não Pelo menos Até agora Eu não vi vídeo De ele falando do counter attack Mas eu garanto pra vocês Que ele vai falar Sobre o counter attack Tive certeza absoluta Então o cara Quer saber conhecer NFT Quer saber dicas Passa no canal do Oulu Se inscreve assim Cadê o cara Cadê 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 O O L U H Só isso aí Coloca lá no Youtube Vai aparecer o canal do Brabo Assim mano Top zero demais Já se inscreve também Se puder bota lá Hashtag Vim pelo Gtop Que vai ser Vai ser bacana Mas bom Cambada Essa Só queria trazer essa notícia Pra vocês Essa novidade do counter attack Espero que vocês tenham gostado Não esqueça A enchendo de like Ajuda na divulgação do canal Mano Se inscreve no canal Se não for inscrito Pra não perder nenhum vídeo Nem o conteúdo Aqui no canal Gtop Games Mano Obrigado de coração Pela moral Já sempre acompanhando O canal Mano Cara vocês são Mano Top demais Família Então É isso aí Tamo junto Beijo na bunda E valeu galera